Música Durante o seminário SOS Rio Muzambo, entre as palestras, a professora Maria Tereza, que é da PUC de Poços de Caldas, que coordena a parte ambiental, conversou com os participantes. Professora, qual a importância de se refletir sobre a saúde e a vitalidade do rio e da bacia do Rio Muzambo? Olha, é fundamental. Primeiro, porque nós temos a maior quantidade de água do mundo aqui no Brasil. Segundo... Água doce. Água doce. Segundo, é fundamental as pessoas se reunirem, porque se você largar, ela vai ficar contaminada e vai ficar numa situação que você não vai restringir o seu uso. E nós precisamos de água para a agricultura, para a gente beber. Sem água não tem vida. Então, nós temos que ter essa preocupação em ajudar as autoridades locais, os ribeirinhos, a como fazer a conservação, a como fazer um manejo ideal para a localidade e respeitar a legislação, que nós temos uma política nacional de recursos hídricos. Dentro de legislação, a senhora muito bem colocou, a senhora tem aí um grupo enorme de estudantes. Como que a universidade, como que a academia trata a questão ambiental na sala de aula para que esse profissional saia depois e questione e exija que essa legislação seja cumprida? Porque a gente está vendo aí a questão do Rio Doce, onde a legislação simplesmente foi ignorada. É, do Rio Doce a situação é gravíssima. Primeiro porque os metais pesados não saem, não desaparecem da natureza da noite para o dia. Segundo... Praia, rio, foi uma contaminação muito grande. É, aí as consequências diretas e indiretas são enormes. Se você pegar o fim do ano, as praias que foram invadidas, que não vão ficar limpas, a maricultura que é praticada no litoral do Espírito Santo, para preservação de mananciais, o pessoal do Projeto Tamar, que estamos na hora da desova das tartarugas gigantes, que faz o ecossistema marinho ficar equilibrado, não tem custo, não existe custo, né? E o pior, nós temos uma legislação que é de crimes ambientais, em que os responsáveis deveriam estar presos e eles são soltos, obviamente, após recuperar tudo. E se calcula mais de 100, 150 anos ainda, nós vamos ter a notícia que haverá metais pesados no local. A vida ali na beira do mar e na bacia do Rio Doce, eu acho que vai demorar muito para voltar. A gente pode dizer que o que aconteceu com o Rio Doce pode acontecer. São 700 mineradoras. Nós aqui no sul de Minas temos mineradoras e que podemos sofrer consequência caso haja um rompimento de áreas, essas bacias de rejeito, se elas se rompem em Muzambinho, Juruáia, Monte Belo, Itaú de Minas, nós podemos ser atingidos diretamente. O que nós podemos fazer para que isso não aconteça aqui também? Bom, em primeiro lugar, a gente, quando qualquer empreendimento impactante, a nossa legislação de 1986 é clara. E a Constituição de 88 deixou muito clara. Todo e qualquer empreendimento com significativo impacto exige-se estudo prévio de impacto ambiental. Então, o estudo prévio está ligado diretamente com a licença ambiental do empreendimento. Então, são três licenças. Prévia, de instalação, de operação. A licença prévia é que eu elaboro o estudo prévio, antes que você vai explicar como vai ser feito mineração, como que você vai fazer a recuperação da área, como que vão ser as barragens, quais as possibilidades de impactos diretos e indiretos no possível acidente. Se você isenta o empreendedor de fazer essa primeira parte, você isentou, se possível acontecer um acidente, se você fez o estudo antes, você já sabe as medidas que você vai ter que tomar. E outra, você já vai tomar medidas durante o projeto de uma maneira mais coerente. Isso acontece também para as dragas de areia, que aqui no nosso, principalmente o Rio Muzama, tem muita draga de areia. Isso também deveria acontecer nos municípios, as secretarias municipais de meio ambiente deveriam cobrar isso das dragas de areia? Olha, todas elas só podem trabalhar com licença ambiental e é o Estado que faz. Então, a licença ambiental, ela é exigência federal e no caso das dragas de areia, além de tirar a licença prévia de instalação de operação, tem que ter a outorga de direito de uso da água, porque vai estar usando a água. Não interessa, você não pede a outorga, que é um nome que a gente dá para você ter direito de usar, de nada. E em Minas Gerais, tem uma especificidade muito boa, que é os comitês de bacia, é que tem que analisar as outorgas. Eu não sei o que está acontecendo, que há dois anos, nós do comitê, nós pertencemos ao comitê, eu represento a PUC no comitê do Rio Mujipado, que aliás, o Rio Muzama faz parte, e nós não estamos recebendo mais nenhuma outorga de direito de uso. Nós não sei o que aconteceu, nós não sabemos o que está acontecendo com o sistema. As pessoas estão usando e estão fazendo a retirada. Essas que já estão usando, eu estou partindo do pressuposto que elas têm licença. Agora, a outorga delas, eu não lembro, porque vai depender do tempo dessa mineração. As novas que virão, tem que ter a outorga, que o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, tem que acompanhar. Os comitês têm que estar acompanhando, no caso, o comitê que nós fazemos parte do Comitê do Rio Grande, que ele é um rio federal, e nós estamos com os afluentes mineiros dos rios Mujipado, que entra aqui nessa região. Tanto é que o professor daqui da faculdade, do Instituto Federal, ele também é um conselheiro. Então, nós estamos reivindicando com que o Estado de Minas Gerais, ele possa ficar mais atento a esse sistema ambiental. Porque se nós fizermos parte, nós ajudarmos, poderemos evitar maus maiores. É óbvio que o empreendedor, ele quer fazer de tudo para minimizar custos e aumentar receita, o lucro. Então, vamos lá. Quando a gente mexe com a questão ambiental, e que nós podemos colocar em risco a vida humana, que não tem como valorar. Quanto custa a sua vida? Quanto custa a minha? Quanto custa a vida do meu pai, da minha mãe? Não tem preço. Não tem preço. Então, esse respeito, as grandes corporações, elas têm que ter conosco. Não podemos mais favorecer a todos de uma maneira aleatória, ou porque é meu amigo, ou porque faz parte daqui e dali, me ajudou na campanha política. Nós estamos no século XXI. Um alerta, então, fica aí como um alerta para que a gente se conscientize e busque valorizar o nosso meio ambiente, mas lutar também pelos nossos direitos. Esse é o Geportais, acompanhando o que é informação para você, internauta. Geportais